Tá tranquilo, tá favorável, né Gabriela? Opa, primeiro pagamento aqui é só pra... Só pra junho! E vamos vender, dá uma olhada nessa mesa aqui, que linda, laca, com vidro tonalizado, tem outras cores, com seis cadeiras. Gente, 24 parcelas de R$ 1,79 é barato demais. É Silver Design! E esse conjunto sofá, 3 e 2 lugares, 100% couro e é couro de boi. É mon! Atenção gente, é o conjunto por 24 parcelas de R$ 199 e você ainda vai ganhar esse lindo puff de presente do Romero Brito. O que que tá esperando você feliz? Corre aqui pra Silver Design! Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável!